A Receita Federal está avançando no combate à sonegação fiscal com o desenvolvimento de uma nova ferramenta que visa identificar transações suspeitas e desmascarar esquemas complexos de sonegação e lavagem de dinheiro, incluindo o uso de criptomoedas. Entre essas inovações, destaca-se o projeto Analytics, uma plataforma com inteligência artificial que permite monitorar, em tempo real, operações financeiras e tributárias, identificando comportamentos suspeitos. Essa plataforma representa um grande salto em termos de tecnologia de fiscalização, pois é capaz de processar e correlacionar um vasto volume de dados provenientes de diversas fontes, como declarações fiscais, transações financeiras e dados aduaneiros. Antes, muitos desses padrões passavam despercebidos pelo sistema de controle tradicional. Agora, com a capacidade de detectar rapidamente inconsistências, a Receita pode agir com maior eficiência contra fraudes tributárias. Conforme a Receita, as transações identificadas pela ferramenta apresentaram indícios claros de irregularidades fiscais, principalmente envolvendo operações de importação e remessas internacionais. A sonegação fiscal é caracterizada pela omissão ou distorção de informações ao fisco com o intuito de pagar menos impostos do que o devido. Essa prática, que pode ser intencional ou não, configura crime e resulta em penalidades severas, como multas pesadas e juros sobre os valores não pagos. Entre as formas mais comuns de sonegação estão a ocultação de documentos financeiros, como vendas sem emissão de nota fiscal, e a declaração de informações incorretas. Além da sonegação, outro crime frequentemente associado é a lavagem de dinheiro. Essa prática busca ocultar a origem de recursos ilícitos, fazendo-os parecer provenientes de atividades legais. Por exemplo, dinheiro proveniente de crimes como corrupção, tráfico de drogas ou roubo é limpo para que possa ser utilizado sem levantar suspeitas pelas autoridades fiscais. A implementação dessas novas tecnologias pela Receita Federal é uma resposta necessária à complexidade crescente dos esquemas de fraude. Com o uso da inteligência artificial, o Brasil dá um importante passo à frente no combate à criminalidade financeira, aumentando o rigor da fiscalização e dificultando práticas ilegais que prejudicam os cofres públicos. Se você tem dúvidas sobre esse tema ou sobre outros relacionados à área tributária, não hesite em deixar seus comentários. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Obrigado por acompanhar!